Vou filmar aqui, dando uma volta de balsa Mostrar aqui pra vocês Tá aí, dando um mudando de cidade aqui Tamo em Santos, indo pra Guarujá Tamo em Santos, já tinha vindo aqui outra vez Aí eu filmei, só porque tava no outro canal que eu tinha E eu apaguei Aí não tem mais esses vídeos Regravando aqui novamente Então vambora Bora lá pro carro Agora nós chegamos lá do outro lado Tamo chegando aqui na praia Fez lugar escondido Tamo chegando aqui na praia Fez lugar escondido Chegamos aqui na praia do Mar Casado Em Guarujá Tem uma praia muito top, muito show mesmo Logo ali a frente ela faz a divisa Por isso que o nome é Mar Casada De um lado e do outro E no meio dela você vai na ilha Ela é muito show mesmo Tá tendo uma zona top hoje Justamente nessa praia aqui tem vários clipes de De rap, de funk Sempre faz aqui Então quem tá por dentro dos clipes aí de São Paulo Aqui é o lugar, que é o ponte Tá aí onde a praia faz a divisa Entre os dois lados e sai lá na ilha Pensa saizinho nesse lugar hein Delícia Pegar uma Ondinha aqui no Mar Casado agora Muito linda aqui Onde divide o mar Muito top Olha minha gata aí Olha e vê quanto que é aquela capinha de copo do Arden Tá bom Oxe minha gente Vai sair o Banana Boat ali agorinha E eu vou brincar naquele trem lá Vou filmar lá pra vocês verem Eu acho que deve tomar alto escabote Eu mesmo nunca fui nesse trem Quero ver como que é lá Aí vou mostrar pra vocês aí já Aí arrumei uma galera aqui pra nós ir no Banana Boat aqui E vamos lá agora Vamos pôr pra Entrar nessa agrôna aí A Onda tá braba hoje E vai ser só o louco Aí galera Tamo aqui ó Vamos pegar o Banana Boat aqui Ebaixados JP Ebaixados JP A cena linda aqui onde nós estamos Meio do nada que eu vou tomar um banho Falei meu barço Só o ouro aqui ou não? Serviço desse Serviço desse é mais barato Mas não gosta não Tchau 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 Música Vai voltar Perdeu o tripulante Música Perdeu um amigo Vai embora e deixa, vai vencer os 20 minutos Música Que cena top é essa Agora estamos a caminho de outra praia Praia da Astúrias, né? Estamos na praia da Astúrias Tô doido pra mijar e eu vou mijar dentro da água Então quero andar rápido Quero fazer xixi na água Então vamos Música 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 Que é de boa Não tem ninguém, assim, não tem onda Não tem nada, então é aquela praia mais suave Que dá pra curtir de boa Música Top, top, top aqui Música 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 Então, meus queridos, então Então, é isso aí Encerrando o vídeo de hoje Encerrando aqui na praia da Astúrias Em Guarujá Galera, quando eu chegar em Goiânia Aí Nos lugares eu vou começar a filmar novamente Os carros, as motos, essas coisas, tá bom? Por enquanto aí Tá sendo só a viagem mesmo Então, espero aí que compreenda E que Vai deixando o like Inscreva-se no canal Quem não é inscrito É nóis Música 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 Música